Falar aqui, tudo 100% com você. No conteúdo de hoje, nós vamos falar sobre o setup para um arquiteto na área de TI. Seja arquiteto de soluções, de software, de sistemas, em geral, para qualquer tipo de arquiteto. Qual que é o setup? Setup de máquina, pisane? De infraestrutura ali que o arquiteto precisa? Não, o setup, quando você entra em uma empresa para começar a trabalhar como arquiteto, quais são as coisas que você precisa para conseguir executar os serviços de arquitetura, definição, validação e por aí vai. Nós vamos passar por vários pontos nesse conteúdo que vai fazer com que você consiga brilhar na sua carreira como arquiteto. Baquera? Então, bora para o conteúdo. Hoje nós vamos falar sobre o setup de um arquiteto de TI, tá? Não é o setup de máquina, é o setup do que você faz como arquiteto quando você começa numa empresa. Você entra numa empresa para trabalhar ali como arquiteto e eu vou falar para vocês que eu já tive N experiências como arquiteto começando numa empresa, né? E sempre que começava era diferente, né? Cada empresa tinha ali uma cultura, cada empresa tinha práticas de trabalho com arquitetura. Algumas empresas nem sabiam direito o que era um arquiteto, né? O que o arquiteto fazia, achava que o arquiteto era ali um dev, né? E, na prática, é muito mais importante, né? Não estou querendo dizer que o arquiteto é mais importante que o dev, não é isso que eu estou querendo dizer, né? É lógico que a gente tem uma relevância maior, né? Tem um contato maior com papéis mais altos, com diretoria, com gerência, ou deveria ter, se não tem, tem alguma coisa errada, né? Mas isso não quer dizer que é mais importante. Eu digo sempre que todas as pessoas envolvidas em um projeto, em uma empresa, são importantes. Cada pessoa ali é uma engrenagem para fazer a empresa funcionar. Só que o arquiteto é uma figura que, sem ele, tudo desanda, né? A gente observa o mercado hoje todo perdido em relação às soluções. E o que eu tenho de clientes que chegam aqui para a gente com uma dor grande ali, com problema em produção que ninguém consegue resolver, né? Ou então que tem alguma coisa relacionada a custo muito alto. Acontece bastante, tá? Muita gente procura a gente com dores ali. E a ARC, né? Como vocês sabem, eu tenho uma consultoria de arquitetura hoje. A gente ajuda várias empresas com arquitetura de software, soluções, sistemas. E esses clientes procuram a gente porque estão com dores. A solução deles ali está com problema. Então a gente vai lá e faz um troubleshoot para conseguir colocar a aplicação em produção. Muitos já tinham ali uma solução que eles falaram, não, não aguento mais. Tem que jogar fora. Começar do zero. Então começou com o MVP, que deu certo, né? Cresceu. E aí quer ir para o próximo passo. Eu falo, independente do tamanho do projeto, sem arquitetura, tudo dá errado no projeto. A médio ou a longo prazo, pode dar tudo certo no comecinho, que é tudo correria, né? Não tem nada pronto, não tem ninguém usando o sistema. Tudo muito mais fácil, né? As ideias encaixam, funcionam. Mas e depois? E depois que a aplicação começa a rodar em produção? Né? E que precisa de uma funcionalidade nova? Pô, não foi pensado ali em performance, não foi pensado em segurança, não foi pensado em time to market, ou em disponibilidade, ou em elasticidade. Cada projeto é um universo. Cada empresa também tem ali a sua cultura, sua forma de trabalhar, né? E o que eu falo para vocês, né? Sempre que eu comecei nas empresas, cada uma colocava ali para mim uma cartilinha, né? Algumas deram alguma autonomia para eu começar ali um trabalho de arquitetura. E com o passar do tempo, né? Depois de mais de 15 anos trabalhando com isso, em várias empresas diferentes, eu acabei chegando a um modelo ali que funcionava, né? Nas últimas empresas, e o que eu aplico hoje aqui na ARC, a gente tem um setup antes da gente começar qualquer projeto. E é isso que eu vou mostrar no conteúdo de hoje. A gente vai passar pelos steps, né? desse setup e vocês vão entender claramente o que vocês também devem fazer quando vocês começarem numa empresa, ou talvez até na empresa atual, né? Se você estiver lá, poxa, não fiz isso. Não tem esse setup. Então comece, faça, tá? Afinal de contas, quem está aqui comigo hoje, no conteúdo, não está assistindo a gravação, tem certamente acesso ao Arca Expert. E ali a gente tem toda a receita de bolo para cada uma das coisas que a gente vai falar aqui hoje. Beleza? Assessment. O assessment é a alma de um trabalho de arquitetura. Precisamos começar por aí. Não dá para começar de outra forma. Por que que não dá para começar de outra forma? Vou ser insistente. Eu sei que eu já falei isso algumas vezes. Mas, pessoal, vários alunos meus, inclusive, talvez até vocês que estejam aqui, sempre que eu vou ver, não, pô, preciso de uma ajuda pisando, me pede ali um apoio e tal para fazer um trabalho. Cadê as premissas? Não tem. Cara, como que você está tomando decisão no seu projeto? Como é que você escolhe qual nuvem, qual banco de dados, qual padrão? Como que você escolhe isso aí? Você escolhe de cabeça? Você vai dar uma opinião? Vai dar um chute? Vai procurar no Google qual que é a primeira nuvem que aparece lá? Ah, Microsoft ou Azure. Ah, todo mundo usa, aliás, Azure ou AWS, né? Todo mundo usa AWS. Então vamos de AWS. É assim que vocês escolhem? Faz sentido escolher desse jeito? Aqui está a resposta do porquê que a gente tem tantos projetos que precisam ser refeitos, 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 e não dá certo. Ah, o projeto nasceu cheio de débitos técnicos. Vamos arrumar. Não, vai passando o tempo, não arruma, não arruma, não arruma, não arruma. O que acontece na sequência? O que acontece na sequência? Ah, projeto ruim. Vamos jogar fora. Vamos começar de novo. Vamos para uma arquitetura nova. Pessoas novas, com ideias novas, uma arquitetura nova. Tudo de cabeça. Tudo de cabeça. Que chance que tem de isso funcionar? São opiniões. Opiniões de técnicos. Ah, eu já tive um problema assim lá na outra empresa. Vou aplicar esse padrão. Vou trabalhar com tal banco, com banco não relacional. Cara, por que você vai trabalhar com banco não relacional? Eu estou falando que é ruim? Não, não estou falando que é ruim. Eu estou falando que você tem que ter um porquê. Tem que ter as premissas. Beleza? Sem premissas, um abraço. É a origem de todos os serviços de arquitetura. Todos. Todos. Se você tem as premissas, você tem lá requisitos de arquitetura. A gente tem conteúdos e conteúdos falando o que é um requisito de arquitetura, caso você não saiba, tá? Mas vamos lá. Um overview bem macro. São as premissas arquiteturais que impactam nas decisões. Ou seja, segurança, time to market. Time to market impacta nas decisões. Se eu tenho um time to market agressivo, não adianta colocar uma arquitetura hiper complexa, né? O que mais? Elasticidade. Performance. Disponibilidade. E por aí vai. A gente classifica ali. Tem 12 principais requisitos que a gente tem na nossa metodologia. Mas qualquer requisito que impacte na sua decisão de arquitetura e que seja ponderável, tá? Que dê pra você colocar ali. O que é mais importante? Isso ou isso? Com isso aqui minha empresa deixa de viver. É um banco. Pô, se tiver um problema de segurança, acabou. Não tem mais banco. Então, se eu tenho isso, eu tenho essa importância, esse é um requisito que tá lá em cima, é vermelho. O peso dele é altíssimo, né? Então, isso são requisitos. São premissas que impactam nas nossas decisões que são ponderáveis. Na nossa metodologia temos também as variáveis arquiteturais. São outras premissas que eu simplesmente tenho que aceitar. Não tem jeito de mudar. Exemplo disso. Eu tenho um time de, sei lá, 40 pessoas. a maioria é júnior. É uma premissa. Eu tenho que trabalhar com isso. Eu tenho que conseguir ter tempo pra capacitar essas pessoas, pra explicar pra elas padrões que eu tenho. Ou então não. Eu tenho um time maioria sênior. Ah, eu tenho majoritariamente tecnologias Microsoft aqui dentro. Eu tenho parceria com a Microsoft. Aí você vai chegar pra empresa e falar não, não. Tem que ser tudo Java. Então, de cabeça, sem chegar e ditar, não vai funcionar, né? Ou, por mais que você levante as suas premissas ali e fale, não, pra sua empresa tem que ser essa tecnologia. .NET não vai funcionar. Tem que ser Java, Node. Se já tem, não tem como você sair mudando. Trocando todas as ferramentas, trocando o time. Não dá. Não dá. Então, é uma premissa que você tem que aceitar. Isso é um VA. Uma variável arquitetural. Por isso que a gente distingue, né? A gente tem as VAs e tem os RAs. Tá, o que mais? Eu preciso conhecer o negócio. Em um primeiro momento que cheguei na empresa, eu preciso... A primeira coisa que é o meu assessment aqui é entender o negócio. Qual que é o core business da minha empresa? O que ela faz? Como que ela ganha dinheiro majoritariamente? Talvez ela tenha várias formas. mas qual que é a mais importante forma de ganhar dinheiro na empresa? Tem que levantar isso. Vocês, como arquitetos, têm que saber como que a empresa ganha dinheiro. Por quê? Isso daí já começa até abrir seus horizontes em relação às premissas. Pô, se a empresa ganha dinheiro com acesso de usuário, provavelmente disponibilidade é um problema. provavelmente tem que ser 24 por 7. Sem isso, a empresa falhe. Fica dois, três dias sem a aplicação funcionando. Vai a falência. Agora, tem negócios que o sistema não é a coisa mais importante. É um apoio para a operação. Exemplo, né? Você pode falar pô, não existe mais isso. Existe. Tem empresas que o negócio dela, por exemplo, é no campo, é no agronegócio. O mais importante ali é o fazendeiro que tira leite da vaca, que corta cana, enfim. Outro exemplo, mais do nosso universo, um técnico de telefonia. O cara que vai fazer instalação de speed, dessas speed, acho que nem existe mais. Mas e serviço de banda larga em geral, né? Enfim, são pessoas que, assim, tem sistema importante para ela, é, mas se ela falar no WhatsApp ali com a equipe dela, tem uma contingência e atende, né? Então, o serviço, nesse caso, é de apoio e provavelmente disponibilidade não é a coisa mais importante. Então, você precisa entender como que a empresa ganha dinheiro, majoritariamente. Eu falei do cara aqui que instala a internet, por exemplo, você vai falar, pô, mas a empresa tem ali o sistema dela, tem a agenda, tudo mais. Gente, verdade, tem, mas lembra que nesse universo aí tem uma empresa que faz instalação, é terceirizado. Esse cara que faz instalação, tem um negócio dele. Esse cara aí talvez não precise de sistema. A Vivo lá vai precisar, a Telefônica, a Vivo, a Claro, a TIM, vai precisar. Mas esse cara que instala, é fundamental ter? Talvez o cara consiga fazer o trabalho dele com a ATS. Então, assim, é importante a gente ter as premissas. Isso vai fazer com que a gente direcione corretamente. e parte das premissas é entender o negócio profundamente, principalmente aonde? Onde a empresa ganha dinheiro. Segundo lugar que você tem que entender, quem que é a persona digital dessa empresa? Qual que é o usuário principal? Esse cara, ele roda aplicações como? Muito no celular, muito desktop, ele tem problema de conexão, é lenta a internet dele ali, ele tem algum problema de hardware, limitação, tem que entender isso daí, porque quem vai utilizar, tem que ser viável, o sistema, ele precisa ser viável para quem vai utilizar. A pessoa tem que sentar na máquina dele ali e conseguir trabalhar. Então, a gente tem que fazer o sistema, nós arquitetos, temos que projetar a solução para essa pessoa que vai utilizar o sistema. Às vezes, é o cliente do nosso cliente que vai utilizar, não necessariamente é o desejo ali. Talvez o nosso cliente eu já peguei, clientes que não tinham a menor ideia de quem que ia ser o usuário, tinha uma grande ideia que realmente era boa, mas não sabia quem que ia usar. Aí a gente fez um trabalho, levantou, eles estavam indo por um caminho totalmente errado, a gente arrumou e fomos pelo caminho certo. Então, é daqui, são das premissas que a gente vai conseguir tomar as decisões, escolher quais são os caminhos. Independente, a minha empresa não tem a metodologia da ARC, tudo bem, vocês têm. Vai lá e levanta essas premissas, identifica os requisitos, sejam pragmáticos com o que a gente ensina. É a fórmula de sucesso, funciona para a gente, no nosso dia a dia a gente aplica isso. E funcionou para mim, há bastante tempo no mercado antes de começar com a ARC. Vai funcionar para vocês também, tem vários. Olha na comunidade, nossa, pergunta para as pessoas, é quem usa. Você vai ver que tem várias pessoas que utilizam e dá bom, várias pessoas conversam comigo. Então, gente, é uma metodologia que dá certo. Se você não levantar premissas, você não vai ser do outro lado. É a primeira coisa do seu setup. Dentro do ARC Expert tem o ARC Lite, que possibilita que você levante requisitos de uma forma até sem ninguém, você sozinho consegue levantar esses requisitos. ou com duas, três pessoas ali, duas, três entrevistas rapidinho, você já consegue levantar. Tem uma outra forma também, que eu gostava bastante quando eu estava no mercado de aplicar, que era conhecer área a área da empresa. Sentir ali, pô, como que é o dia a dia do cara de atendimento, da pessoa, do jurídico, de marketing, de todo mundo. eu ia ali área a área, entendia, via as dificuldades, de o que não estava funcionando bem. Por quê? Porque depois eu casava com os requisitos globais da empresa, os requisitos maiores, que são esses, por exemplo, que eu falei, de o que dá lucro para a empresa, uma visão de norte total da empresa. Tem esses requisitos, e tem os requisitos do projeto. São dois tipos. Requisito do projeto não necessariamente é igual ao da empresa. talvez tenha um produto que seja uma linha totalmente diferente. Você vai falar, pô, a empresa, o core dela é disponibilidade, o requisito mais importante do core dela. Mas talvez tenha um projetinho ali de nota fiscal interno, de RH. Será que esse sistema precisa ter as mesmas premissas? Não precisa, né? Então são diferentes. Essas globais é importante vocês terem porque ela é o norte dos outros projetos. Você vai começar a um outro projeto. O que você vai fazer? Vai fazer uma cópia desses requisitos aqui, dos gerais, jogar ali para os específicos e a partir daí você começa. Beleza? É assim que a gente segue aqui na ARC também. E eu recomendo que vocês sigam no dia a dia de vocês. Premissas, base de tudo. Bom, depois disso, a gente tem bastante coisa aqui para falar, tá? Nós temos aqui a definição dos serviços de arquitetura. o que você, como arquiteto, vai fazer no seu dia a dia na empresa que você vai trabalhar? Quais são os serviços de arquitetura que tem? Não pode ser, pessoal, uma coisa solta demais. Se for, proponha de criar esses serviços de arquitetura. Quais são os serviços de arquitetura? Vou falar para vocês os principais. toda empresa que tem um arquiteto tem ou deveria ter, no mínimo, a parte de definição de arquitetura. O que é definição de arquitetura? Desenhar a arquitetura da nossa solução. Para quê? Por que eu desenho a arquitetura? Para ficar bonitinho? Para ficar documentado do jeito que vai ser a aplicação? Para deixar padronizada a solução? Beleza, esses são pequenos ganhos de se definir uma arquitetura, mas não é o principal. Qual que é o principal ganho de se definir uma arquitetura? Vamos ver. Gente, aderência à estratégia da empresa. Por que que eu coloco um arquiteto? Por que que eu vou gastar dinheiro? Pensa, pensa como um empresário que está ali colocando, pagando o salário de vocês como arquitetos. Esse cara vai colocar uma grana pesada para uma figura que não vai fazer código, que não deveria fazer, tá? Empresa que coloca arquiteto para fazer código. Essa empresa considera o arquiteto ali, tem arquitetos, maturidade que a gente chama de level 1. É um arquiteto ali que não faz atividades de arquitetura, faz atividades de outra área. Programação, por exemplo, é uma outra área, não é a disciplina de arquitetura. Não está atuando como um arquiteto, está atuando como um dev. Mas aí o que acaba acontecendo, gente? Se a gente não tem o arquiteto fazendo o papel dele, a gente tem várias dores estratégicas de negócio. Se a empresa tem visão da importância do papel do arquiteto e contrata, paga caro ali no papel do arquiteto, ela está esperando que a solução saia com qualidade. a palavrinha é qualidade que vem na cabeça de todo mundo ali, de um tomador de decisão. Pô, estou colocando um cara fera aqui. Para quê? Para ter qualidade. Para entregar um produto com qualidade. E aí o que acaba acontecendo? O que é a qualidade? Qualidade é atender as premissas. A qualidade ela varia de uma empresa para outra. Para uma empresa a qualidade pode ser, pô, a aplicação é super segura. Tem componentes arquiteturais que garantem a identificação ali, a segurança de dados, a segurança da informação. Não só isso também, como a privacidade de quem está usando o sistema. Tem empresas e empresas. Para algumas empresas isso é muito importante, para outras a aplicação não cair de jeito nenhum é a coisa mais importante. Então vai variar de negócio para negócio. não é uma coisa que é cravada. Mas a palavrinha qualidade é o que vem na cabeça de todos os stakeholders. E como é que você chega a ter qualidade? Conhecendo as premissas e tomando as decisões com base nas premissas. Você vai escolher a nuvem de acordo com as suas premissas. Qual cloud que eu vou escolher? Eu não vou na primeira que eu olho. Eu não vou jogar no chat de EPT qual que é a melhor cloud. Se você jogar lá ele vai falar depende. Então com as premissas a gente consegue fazer o que a gente chama aqui na ARC de AC ou ACS. AC é um estudo mais detalhado e ACS é um estudo mais enxuto. Beleza? Então a gente consegue fazer esses estudos que fazem com que nós não precisemos fazer POCs. Começa pela POC. Desculpe, pela ACS que é a mais simples. Ah não, a decisão requer mais certeza. Então vai nascer. Não, tem que ter certeza absoluta. É um negócio muito crítico. AC ainda deixou algumas dúvidas. Então faz a POC. Vamos botar para rodar a aplicação e ver se as premissas são atendidas ou não. Premissas atendidas. Tá? Não é chute, não é para ver se o Redis responde rápido. Isso daí tem zilhões de vídeos na internet que comprovam. não precisa. O que mais? Vamos lá. A gente está definindo uma arquitetura e tem as escolhas. Eu já vou mostrar para vocês como isso aqui encaixa. Vou mostrar a arquitetura lógica, física, onde entra o momento dessas coisas. O que mais que a gente tem? Fiz um trabalho que eu tenho que ter numa empresa. Definição de arquitetura, escolhas. Eu tenho que ter a liderança técnica. O arquiteto precisa acompanhar do desenvolvedor. Ver se ele está fazendo do jeito que foi desenhado. Senão vai ficar o fiscal de porteira ali. Passa ou não passa, o arquiteto lá no final. Isso é ruim. Tem um engajamento baixo. As pessoas vão odiar você porque você é o cara que barra a solução, que não deixa a solução ir para frente. Você tem que ser o agente que contribui com a solução, que faz a solução já de começo, durante a construção, seguir o que você pensou, o que você desenhou. Dar um engajamento para o time, explicar para o time por que seguir daquele jeito. Se eu não fizer isso daí, o time cada um vai seguir de um jeito e no final vai estar logicamente fora do que foi definido. Por fim, nesse tema, você ainda precisa fazer uma validação de arquitetura. É a última coisa. A gente também tem aula falando sobre isso. como que eu valido uma arquitetura. Você tem que olhar para várias coisas. Não é só olhar para o código e ver se ele está identado ou não. Você tem que olhar. Legal, eu tenho aqui uma premissa de disponibilidade. Alta disponibilidade. Como é que você testa se realmente a alta disponibilidade está sendo atendida? Você vai ter que fazer teste? Não vai? Vai ter que botar um robozinho? Vai ter que derrubar a máquina? Vai ter que fazer teste? Você já tem que pensar nisso lá na definição de arquitetura. e na hora que você vai fazer a validação da arquitetura, esses testes precisam acontecer. Talvez não seja você, arquiteto, que execute, mas você tem que pensar em como testar. Pensar no que colocar ali para derrubar a solução. Pensar em todos os pontos de adversidade que podem acontecer. Ou na maioria deles. Todos é impossível. Nos mais comuns, talvez. Então, isso daí é o papel do arquiteto também. vai fazer uma validação de arquitetura. Vai ver se a arquitetura está atendendo as premissas que ele desenhou. Aí eu tenho uma arquitetura de qualidade. Eu tenho um software sendo criado de qualidade. roadmap de arquitetura. O que é isso? Você não fez o assessment lá no começo? Não conversou com pessoas? Foi lá, conversou com uma área, conversou com outra. É o ideal, né? Ah, não, não consegui fazer. Beleza. No mínimo, você usou sua experiência de estar ali na empresa e observou. Falou, pô, tem dores aqui da aplicação ficar offline. E, sei lá, isso gera war room. Dá um monte de problema. Todo mundo fica tenso quando a aplicação cai. Quando vai fazer um deploy, não pode ficar um minuto fora. Você percebe essas coisas estando na empresa. Você fala, legal, então disponibilidade é uma parada importante. O quanto importante é? Você pode perguntar pra alguém. Se cair. Qual que é a dor? Aí você pode ir jogando perguntinhas assim, aleatórias, e ir entendendo qual que é a importância das premissas. Você vai entendendo com a vivência da empresa, tá? Bom, com base nisso, se você conseguiu ir além disso e fazer um assessment legal, você vai entender que, pô, beleza, disponibilidade, performance são coisas muito importantes. Tá, qual componente arquitetural eu tenho aqui que faria diferença em disponibilidade? Ah, um cache, fila, tem? Não tem? Hum, então peraí, tem uma oportunidade aqui. Você pode colocar no seu roadmap de arquitetura componentes arquiteturais, né? Então, ah, tem log em empresa? Tem? Putz, como que ela faz log? Ah, ela joga isso aqui no cache, joga num banco, joga em arquivo, ou não tem. Vamos botar uma ferramenta de log? Vai fazer diferença. É um componente de log, né? Importante. O que mais? Pô, a gente gasta muito com infraestrutura. Dá pra melhorar a infraestrutura? Dá pra trabalhar com container? Então, será que isso daí vai melhorar o custo? Pode-se colocar lá, orquestrador de container. Né? O que mais? Ah, performance, como eu falei, cache, banco não relacional, né? Mudar algum ponto da arquitetura, aplicar um padrão. Então, essas coisas, você pode colocar, listar, que você enxerga que tem de problema na empresa, e, mesmo que você não tenha feito o assessment, você vai observar que a empresa tem essas dores. No seu dia a dia, você vai concluir que a empresa tem dores, a sua empresa que você está trabalhando. E, meu, anota isso, fala, tá, como que a gente resolve? O que eu preciso fazer para resolver? Qual o componente arquitetural? Qual o padrão? Qual a prática de desenvolvimento, talvez? A gente está sofrendo com um bug em produção. Aí já não é ferramenta, é teste unitário. Né? É prática de desenvolvimento, aplicar um TDD, um BDD. Né? Legal, então, eu tenho um caminho. Mas o que é o mais importante? Aí você vai olhar onde dói mais, qual que é a premissa vermelha tua? Premissa mais importante, disponibilidade. Tá bom, então o que eu posso fazer para garantir alta disponibilidade? Orquestração de container que eu não tenho? É o banco que gera indisponibilidade? Talvez trabalhar com ativo passivo? Então, assim, é um planeta, pessoal, de possibilidades. Então, como eu estava dizendo, fez esse serviço, fez a apresentação da proposta de arquitetura, vendeu? Bom, você pode ir para o próximo nível. Se você não conseguir vender a sua ideia, no mínimo, você vai ganhar uma coisa que é importantíssima, experiência. Quando você perde, o ruim é você perder sempre, tá? Você chegar lá e vendeu, levou uma proposta de arquitetura? Não. Levou outra? Não. Levou outra? Não. Pô, peraí, você vai ficar apanhando o resto da vida? Sem parar? Não vai aprender? Tem que aprender. Por que você apanhou? Por que você tomou não? O que que... Tem que pegar um feedback, né? Pô, então aquela premissa que você achava que era alta não é tão alta assim. Ou você não soube vender, não soube falar ali a linguagem do stakeholder. Então, roadmap é importante. Nós termos qual o caminho, quais são as coisas que a gente vai evoluir pra você não ser sempre só o agente passivo, tá? Porque o arquiteto ele é muito passivo, né? Ele é a figura que começou um projeto, vou chamar o arquiteto? Ah, não, eu não quero chamar porque o cara vai colocar muita burocracia. Às vezes acontece. Ah, não, o projeto é simples demais pra colocar um arquiteto. E eu falo pra vocês, isso é um mito, tá? Mito. Não existe. Um projeto simples demais é mais importante ainda você botar um arquiteto. Por quê? Ele vai fazer um monte de perguntas e ele vai ter uma visão se aquilo realmente pode ter uma arquitetura mais simples. E se ela vai ser mais simples, talvez ele já pense, né? Ou já não, né? Ele deveria pensar se as coisas forem evoluir. O que que no mínimo eu tenho que ter ali de bem estruturado? Camada de dados, talvez? A nuvem? Uma escolha assim? Enfim, o arquiteto vai fazer as perguntas e vai conseguir dar esse norte até pra uma aplicação de menor importância, tá? É assim que você nasce com a aplicação de sucesso no futuro. Bom, vamos lá. Esse aqui é um cronograma, tá? Que precede aqui na ARC. Isso aqui precede mesmo, é real, tá? Quando a gente vende aqui na ARC uma definição de arquitetura, nós temos essas atividades aqui e elas viram depois, lógico, né? Cards no nosso board. Quais são as atividades que a gente faz aqui? Pô, vendi uma definição de arquitetura pra fazer a definição do zero ali, de arquitetura. Qual que é a primeira coisa que eu faço? Aqui, ó. Assessment. Eu começo por aqui. A primeira coisa. Sem isso aqui eu não faço nada aqui na ARC. Não consigo. Todos os meus serviços são presos às premissas. Todos que a gente faz aqui na ARC. todos, tá? Bom, então, primeira coisa que eu faço aqui. Segunda coisa que eu vou fazer, eu vou fazer uma avaliação, ó, de fontes, de log, da infraestrutura e da documentação que já existe. E adivinha? Na maioria das vezes, tá? Que a maioria das vezes, às vezes acontece da gente falar, não, é um projeto realmente do zero, a empresa não tem um sistema, mas a imensa maioria das vezes já tinha um sistema legado. E eles querem fazer o quê? Uma evolução. Tem sistemas até de sucesso, tem muitos anos de mercado e tem outros sistemas que estão ali, pô, um ano de existência e já tá precisando de uma arquitetura nova. Tá? Acontece bastante. Acontece bastante. Então a gente olha pra isso e a coisa mais rara de existir é o quê? Documentação. Em geral, não existe documentação. O pessoal demonizou tanto documentação que praticamente o mercado não usa. E isso é um problema, principalmente a nível de arquitetura. A documentação estrutural, você tem que ter... Quem compra uma casa sem ter o mapa da casa, sem ter ali a planta da casa? Quem compra? Você não compra. Pra comprar uma casa, você olha o mapa da casa, tem que ter o... a estrutura de como que ela foi feita, por onde passa encanamento, etc. Se você for fazer uma reforma, depois um abraço. Se você for construir uma casa, dá pra construir sem ter ali um desenho de um arquiteto? Não dá. Também não dá pra fazer software sem isso. Tá? A documentação é importante, estrutural, é importante. Dá pra simplesmente achar como que isso tá feito, tá na cabeça das pessoas. Pô, daí uma pessoa tá doente ou sai, sai várias pessoas da empresa. E aí? Como que você vai saber como que tá as coisas? Onde estão as coisas? Documentação, principalmente de estrutura, é muito importante, tá? Bom, próxima coisa que a gente faz aqui. Estudo e a consolidação de tudo que a gente viu. Então, eu vou pegar aqui as informações que eu levantei no assessment e as informações que eu consegui levantar aqui do sistema atual. Vou olhar a fonte, vou olhar os padrões que são utilizados, por que que é utilizado, o que que funciona, o que que não funciona. Levantar tudo isso, casar com as premia, premissas e sair aqui com uma consolidação. Então, aqui é que eu consigo saber qual premissa é mais importante, qual variável arquitetural é vital, qual requisito arquitetural é vital, qual que é a ordem, né, de prioridade dos requisitos. Então, eu entendo tudo isso aqui, nesse step 3 nosso aqui, tá? depois disso, o que que eu vou fazer? Aí eu trouxe um desenho pra gente. Uma arquitetura de alto nível, eu costumo chamar isso aqui de arquitetura lógica, tá? O que que é arquitetura lógica? São os componentes arquiteturais em alto nível, não tô escolhendo ainda, mas legal, preciso de uma ferramenta de cache, preciso de uma ferramenta de fila, preciso de um banco da cloud, que é mais que eu preciso, vou entendendo as coisas que eu preciso, vou entendendo como que eu resolvo os grandes problemas do projeto com padrões, padrões de projeto, padrões de arquitetura, práticas de desenvolvimento, vou pensar em todas essas coisas e vou desenhar. Eu desenho não é um desenhinho só pra, de qualquer jeito, só pra ficar documentado, né, ou pro pessoal depois criticar e jogar na gaveta, não, é um negócio que é feito com base nas premissas, pra resolver as premissas, as dores, a visão estratégica, o negócio, tá? Então, eu vou fazer um desenho da minha arquitetura lógica aqui, beleza? Com isso, fiz o desenho da minha arquitetura lógica, eu não tenho definido ainda qual cloud, né, não tenho, eu só fiz o desenho, então agora entra o meu momento de escolhas, e aí eu tenho aqui três, né, tipicamente, né, três ACs e três ACs, dependendo do tamanho do projeto, um cliente que tem muita complexidade, muito grande, etc, aí a gente coloca mais ACs, mais ACs, depende de cliente pra cliente, tá? Tem cliente que às vezes a gente olha e fala, pô, esse aqui, realmente duas, três ACs aqui resolve, e aí chega lá na hora que começa a levantar os requisitos, é muito maior, tem muito mais componentes arquiteturais que ele vai precisar, senão o trabalho vai ficar pela metade, acontece, acontece, acontece muito com a gente, vai acontecer com vocês também, então, é a próxima coisa, em cima do nosso desenho da arquitetura lógica, depois, o que eu preciso? Aqui eu coloco como arquitetura detalhada, isso aqui tá desse jeito, pessoal, pro cliente nosso entender, mas o que é essa arquitetura detalhada? É a arquitetura física, tem a lógica, que é os padrões, as camadinhas, tudo mais, e tem a física, a física é em que máquina que eu vou instalar, qual que é a tecnologia efetiva, eu vou consolidar as escolhas que eu tomei aqui com o que eu desenhei na arquitetura lógica, que eu validei, então, tem um casamento das duas coisas, eu faço um desenho da arquitetura física, eu gosto de chamar assim, mas é uma arquitetura que tem mais elementos, tem as informações ali já da infraestrutura, já do componente arquitetural específico, então, é mais rico, é um desenho mais detalhado, beleza? Bom, por fim, mas não menos importante, a gente com base em tudo isso aqui, aí eu preciso começar a dar o norte para a minha equipe conseguir trabalhar, então, o que eu vou fazer na sequência? Eu vou fazer aqui os guias de desenvolvimento, então, eu vou criar aqui, legal, como que você vai codar, que tipo de padrão você vai utilizar, padrão de, até de codificação mesmo, code style, a gente traz para cá, a gente coloca, legal, vai ter uma arquitetura com micro componentes, então, tem micro serviços, micro batchs, etc. Como que eu faço? Qual que é a estrutura de um micro serviço? Quais são as camadas que ele vai ter? Então, eu crio um guia para o meu desenvolvedor conseguir seguir, para o meu SRE ali conseguir fazer a publicação no ambiente certo, usar a prática certa, né? Eu crio os guias, nomenclaturas, namespaces, tudo o que eu preciso padronizar, eu crio aqui. Bom, depois disso, a gente tem aqui a ideia da geração da arquitetura de referência, então a gente coloca aqui uma visão que é complementar a tudo isso, inclusive aos guias aqui, a gente cria literalmente o, eu diria que boilerplates, por exemplo, CLIs, até frameworks, a gente, aqui na ARC nós temos o hábito de fazer, um framework que não é para substituir um framework, por exemplo, um ARM, não, ele é para encapsular o uso de uma ferramenta dessa, para você não ter que sair trocando em tudo quanto é lugar quando você mudar de ideia, em relação a uma ferramenta de log, por exemplo. Mas aqui você pode criar um boilerplate, por exemplo, que é um projeto default, pode criar, fazer os desenhos mesmo mais detalhados ali com exemplos, então aqui é a arquitetura de referência, beleza? É um complemento ao nosso guia de desenvolvimento. bom, costumamos também colocar aqui big pictures, aí você vai falar, pô, você já não falou aqui em cima da arquitetura detalhada, o que você vai fazer uma big picture? O que é a big picture? Big picture, ela é um desenho diferente desses aqui, tá? Na minha big picture eu vou pensar em todos os elementos que eu tenho na minha arquitetura, todos os módulos que eu tenho, todos os atores que eu tenho, ali em cima é como que a arquitetura funciona, né? A passagem de bastão entre uma camada e outra, entre uma ferramenta e outra, entre um componente arquitetural e outro, isso é definição de arquitetura. A big picture, ela já é uma visão do projeto, é diferente, tá? Uma coisa é mostrar como que funciona a relação entre os componentes, como que eu desenvolvo, como que eu crio. Outra coisa é mostrar o que eu tenho codificado, o que eu tenho no meu projeto. Então é um outro tipo de visão, é uma visão onde eu vou falar, olha, a minha aplicação, sei lá, é uma aplicação de entrega de comida. Tá, então eu tenho uma entrada aqui que é a pessoa que faz o pedido da comida, tem um smartphone ali, né, dele, que é o app que ele usa, né? Eu tenho outro app do entregador, eu tenho outro app da pessoa que prepara comida, eu tenho três linhas de sistemas, como que elas casam, como que elas se falam, os módulos que eu tenho, né? Então, aqui já não é mais a visão da arquitetura, é uma visão dos módulos, das caixinhas que eu tenho, de como que elas se falam, tá? É uma visão mais alto nível, mais de negócio, isso é uma big picture, você pode botar, inclusive, um casamento com a infraestrutura, pode ter, tá? Você falar ali quais são as máquinas, ou isso aqui tá na nuvem, isso aqui tá no device do meu usuário, beleza, pode colocar, mas é uma visão grande do negócio, é uma big picture, tá? Gosto de fazer isso também, acho que é importante demais, por um projeto, principalmente por um projeto grande, né? E a última coisa, mas não menos importante, isso daqui, pessoal, é a cereja do bolo, tá? uma reunião final de entrega do seu trabalho, tá? Incluindo dúvidas, incluindo ajustes, você pode fazer isso aqui antes, né? Por exemplo, de uma big picture, não precisa ser no momento, a big picture pode ficar, inclusive, normalmente fica depois, pra depois, tá? A gente normalmente faz todo esse trabalho, aí depois, de arquitetura, de definição, etc, e faz uma reunião de entrega, principalmente depois da validação, né? A gente costuma fazer a definição, depois faz a validação da arquitetura no finalzinho, né? Normalmente a gente, é que daí é um outro cronograma, tá? A validação é diferente. Cada serviço tem uma sequência de atividades, mas essa entrega, apresentar a arquitetura, abrir, né? A possibilidade, na verdade isso aqui, até nos steps ali, que você tá fazendo cada definição, Cada passinho desse daqui, definição da lógica, depois da física, a gente costuma fazer. Eu coloco essa atividade como última aqui, que depois de tudo, a gente também faz esse último checkpoint, tá? Depois de tudo. Então, ó, eu tô terminando o projeto, eu faço uma última reunião, onde eu mostro tudo o que foi feito, tudo o que foi decidido, tudo o que não foi, né? Que a gente colocou, que não seguiu o que a gente falou, né? Os riscos, os problemas que isso pode dar no futuro. Então a gente traz todos os pontos, de uma maneira bem sóbria, né? De uma maneira bem, é... não com dor, porque, por exemplo, isso acontece com arquitetos do mercado, né? Pô, não me ouviram aqui, não me ouviram lá, tal, o cara fica pé da vida, né? E vai lhe trazer isso com dor. Não, não é com dor que você tem que trazer. A gente costuma trazer isso daqui de uma forma construtiva, tá? Até dando a solução pra caso aconteça aquele problema. Ó, se acontecer esse problema aqui, a gente já pensou, dá pra você substituir, mudar pra essa ferramenta, usar essa prática, fazer isso. Ou não, se acontecer isso aqui, vai ter esse refactor. Você já traz ali uma visão construtiva, tá? Do que que a gente pode fazer pra caso aquele problema aconteça. Então você já assume que isso não é... Tudo bem, foi uma decisão do projeto, tá tudo bem. Não é um problema, né? Mas é legal se trazer tudo o que você recomendou, que foi aceito, né? Os benefícios disso, o que você não... Recomendou que não foi aceito, os problemas que podem dar, como que você contorna, uma visão geral do projeto, né? Então é isso, é a cereja do bolo. Beleza? Recomendo muito fortemente que você faça isso também aqui. Em cada momento, tá? Você fez aqui esse estudo e consolidação? Divide. Divide, mostra, apresenta pras pessoas. Fez aqui o desenho da arquitetura em alto nível? Divide. Divide. Mostra a arquitetura que você fez, né? Explica. Deixa as pessoas participarem. Abre pra contribuição dos seus desenvolvedores, das pessoas da empresa. Divide, né? Fez aqui. Mas é cada uma delas. Mostra, apresenta. Não seja o cara que impõe. Ó, não, eu cheguei a essa conclusão, é essa. Não, divide com o time. Gente, olha, eu fiz um estudo, todo detalhado, as premissas que eu considerei e tal, tá aqui, ó. Eu recomendo que a gente vá por esse caminho. O que vocês acham? Abre, tá? Expande pra outras pessoas contribuírem e talvez até mudar de ideia. Talvez você mude, tá? Talvez tenha premissas que você não pensou. Então, pra tudo. Ah, o desenho da arquitetura é detalhada. Divide com o time. O cara que vai botar a mão nisso daqui, deixa ele participar, deixa ele ajudar a construir. É importante, tá? Isso vai trazer engajamento dele e talvez ele construa, traga uma visão que você não teve. E melhore ainda mais o seu desenho. No final, um ganha-ganha. Se o projeto é bem sucedido, você vai ter uma super evidência por causa do seu desenho e o dev também. Todo mundo vai ganhar com isso. É um objetivo nosso. Eu desenho da arquitetura lógica, tá? É um exemplo de arquitetura lógica. Muito em alto nível, muito simplificada, né? Mas é que eu tô mostrando como funciona, por exemplo, uma arquitetura MVC. O uso, né, do padrão MVC é uma arquitetura lógica, né? Então, o que que eu tô falando? Eu tô falando que eu tenho... Olha lá, né? Bem simples. Um celular, né? Eu tenho as camadas aqui, controller, que é o meu ponto de entrada, é a primeira coisa que acontece aqui, né? Eu tenho a minha camadinha model, que esse cara aqui obtém os dados, né? Da camada model. E depois ele vai consolidar tudo aqui com a camada de dados e vai devolver ela pro meu front-end. É uma visão de como que funciona a minha arquitetura. Tô dando os steps. Um, dois, três, né? Aqui eu tenho o always link, ó. Falando o que que acontece com a minha view. Ela sempre trata regras de interface e tem um framework aqui pra isso, né? Eu tô falando que a minha model, o que que ela sempre faz? Um always link. Carrega e persiste dados. De onde? De um database. Qual database? Não me interessa ainda. Não me interessa ainda. Eu tô explicando a arquitetura lógica, como que as camadas se relacionam. Tô mostrando que a minha model, ela pode obter dados lá de fora de módulos ou de APIs. Então, isso é uma arquitetura lógica. Normalmente, é assim que a gente entrega aqui na ARC, nem de longe, né? Tem um... As arquiteturas que a gente desenha pra maioria dos nossos clientes é um monte de caixinha, né? Tem detalhes aqui dos módulos, das APIs. Tem... É tudo detalhado, né? Isso aqui, imagina, uma arquitetura dessa daqui é uma arquitetura pra um projeto muito pequeno. Tá? Ainda assim é válido, percebe? Eu tenho a explicação de como que vai funcionar. Já tenho uma visão que eu vou ter que escolher um database. Provavelmente, é que eu iria precisar de uma cloud também, né? Poderia colocar isso aqui como uma dependência, né? Como que eu vou acessar essa API? Será que vai ter um API gateway aqui? Talvez tivesse, né? Então, todas essas coisas eu trago sem ter definido os componentes arquiteturais. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é fazer o desenho. Depois disso, o que eu vou fazer? As ACs pra fazer a tomada de decisão. Decidi? Decidi. Todas as escolhas lá, ou pelo menos as principais, aí eu vou pro nosso desenho da arquitetura física. Aí aqui, a gente até trabalhou com esse desenho em outras aulas, né? Eu já tenho os componentes, ó, escolhidos. Então, pô, eu tenho aqui um componente de segurança, tenho uma camada de segurança, tem um Akamai aqui, né? Ah, eu tenho ferramental de cloud aqui pra baixo. Qual cloud que eu tô trabalhando? A AWS, né? Então, eu já tenho qual é a cloud. Eu já tenho aqui, eu tô falando que eu tô trabalhando com uma arquitetura com EC2, ó, com VMs aqui da AWS, né? Não tá usando o ferramental de container, né? Então, eu tô falando as integrações que eu tenho, quais são as integrações com Bacen, né? Com parceiros. Aqui, ó, eu dei um exemplo que eu não defini ainda a mensageria, tá tudo bem. Eu posso deixar aqui na minha arquitetura física em um primeiro momento que eu não defini ainda. Ó, eu vou trabalhar com Kikloak, né? Pra IDP, com Centrify, pra cofre de senhas. Então, eu vou colocando quais são as ferramentas à medida que eu vou escolhendo. mas aqui já é um desenho que eu tenho as tiers, né? Todas aqui definidas e as layers. Eu tenho, ó, dentro de security quais são as camadas, né? Eu conseguiria colocar aqui também a API, quais são as camadas que eu tenho. Poderia detalhar aqui também, tá? É... Deveria, inclusive. Então, a gente tem aqui um casamento da minha arquitetura lógica com detalhes bem, né? Ó aqui, por exemplo, qual é o IP da minha máquina. Da minha rede aqui, né? Da minha máquina, etc. Então, eu consigo trabalhar com detalhes mesmo pra esse material aqui valer pra implantação, né? Como um norte do desenvolvimento, tá? Então, é algo que vai mais no detalhe. A lógica dá origem pra física. A lógica é a base de tudo, ela é orientada a premissas, né? Você olha pras premissas pra desenhar ela e depois você vai tangibilizar mais ainda, né? Depois das escolhas com arquitetura física. Beleza? Então, essa aqui é a receitinha de bolo, pessoal. E lógico, não dá pra falar de todas as coisas 100%, ainda porque a gente tem aulas lá no Arquiexpert, como a gente falou de várias delas aqui, que entram no detalhe, que mostram como preencher o material, né? É o casamento das duas coisas. Beleza? E, Arki, você gostou desse conteúdo? Caso positivo, deixa um like pra gente, porque isso ajuda demais o nosso conteúdo a chegar pra mais e mais pessoas que, assim como você, quer se tornar um arquiteto experto na área de TI. Bacana? Então, eu vou ficando por aqui, Arki. Um super abraço e até a próxima. E aí E aí E aí Obrigado.